Vamos lá para as perguntas de vocês, para a Laura Miller. Calma. Tá muito precoce aí, assim. Oi, tudo bem? Vou fazer... Pergunta. Eu mesmo quero fazer pergunta. Tchau! Numa relação entre duas meninas, é sempre aconselhável usar camisinha por causa de doenças e tudo mais. Eu queria saber como faz para garantir o prazer na companheira usando a camisinha feminina. Olha, a camisinha feminina vai ser como a camisinha masculina, vai ser a mesma coisa. É feita de um material extra fino, né? E ela não vai atrapalhar tanto assim o prazer. É um acessório que, de fato, quebra o clima. Na hora de você colocar, incomoda um pouquinho. Mas tem que olhar pelo lado positivo, né? Pro lado bom, que vai se proteger das doenças sexualmente transmissíveis. E aí, seguir em frente. Muito bem. Quem mais aqui? Ela aqui. Fala, fala. Olá. Eu tenho um amigo, gaúcho, que mora lá em Bombinhas. Tem o sobrenome de Barbieri. É o seguinte, o relacionamento dele não dura mais que uma semana. e ele queria saber se o tamanho tem alguma coisa a ver. Tá, se o tamanho de pênis é documento aí pra não durar uma semana? É isso aí. Então, difícil, né? Porque, assim, mais importante numa relação não é as medidas do órgão, né? Mas sim o encaixe do casal, a troca, o relacionamento fora da cama também. Então, não se preocupar com tamanho nenhum. Aí, gaúchinho, resolveu seu problema. Serginho, mas depois eu pergunto pra ela, mas... Pô, essa voz tá estranha, sabia? Pois é, né? Eu queria fazer uma pergunta pra ele, mas é ele ou ele viu o tamanho do cara? Ficou sem resposta, ficou no ar. Caco, levantou a mão? Que eu vi você. Foi o Evandro. Eu levantei. Ah, o Evandro. Refletiu. Primeiro, eu queria pedir uma salva de palmas pra Laura, super Laura, que fala tão bem. Tão claramente, tão direta. E queria fazer uma pergunta sobre zonas erógenas. Nosso querido baterista é o único solteiro da banda, então, eu vou falar. Uma vez em Recife, ele tava com uma namorada, fazendo um sexo oral. Quando a menina perguntou pra ele, tá gostoso? Aí ele falou, tá, tá gostoso. Aí ela falou, quer que ligue? Aí ele não sabia o que que era, falou, liga. Aí ela, pá, liga, desliga, desliga. Ficou preocupado com a machezza dele, se tem algum problema isso. Não, não tem. O dedo do ânus, né? Se você tava sentindo desejo por uma mulher, aí me tira dele. Mas tudo bem. Vale a resposta, né? Então, assim, o homem sentir prazer com essas ligadas, né? Com o fio terra, que chama. Não quer dizer que ele é homossexual ou não, necessariamente. Depende de por quem que ele sente desejo. Se é por mulher, ele é heterossexual. Tá vendo, tá vendo? Garota, fala. Eu queria saber até que idade os órgãos femininos e masculinos crescem. Olha, quando a gente entra, né? O ser humano entra aí na fase da puberdade, que é o momento de uma grande transformação hormonal. Aí o corpo feminino vai começar a liberar óvulos e o corpo masculino produzir espermatozoides. Tudo isso daí, a partir, então, dessa primeira menstruação e dessa primeira ejaculação espontânea, o corpo da gente vai se transformar até sair aí dessa puberdade, que é por volta dos 17, 18 anos. Depois, tudo para de crescer. Pênis, seios, bumbum, né? A gente pode até engordar, mas os genitais vão ficar ali no tamanho, com a cara do tamanho que vai ter na fase adulta. Tá bom, obrigada? Olha o Zé Aldo aqui. Vai. Não, aproveitando essa pergunta, se influencia o tamanho do clitóris da mulher? Tem umas que é pequenas, outras médias, outras grandes. Se tem, assim, uma relação, chega ao agosto mais fácil pelo tamanho do clitóris. Do clitóris da mulher. Tem umas que... Olha, a gente... É, tem uma falange ali. O Zé, completa a frase. Tem algumas que... São grandes, assim, vantajadas. Ali no sexo oral fica até mais fácil, né? Então, você tem que procurar. Não que eu faça o casado. Boa. Vamos entender, né? O clitóris, em geral, ele tem dois centímetros de diâmetro, parece uma pontinha de nariz, da maioria das mulheres. Mas, realmente, algumas mulheres têm um pouquinho maior, outras um pouquinho menor, enfim. Mas, em geral, é esse tamanho. Algumas mulheres relatam que, com o clitóris, ele mais disposto, ou ele maior, que elas sentem mais prazer, né? Pode até ser. Mas, na realidade, clitóris é clitóris de todo mundo, né? E ele, se for estimulado com o sexo oral, com a masturbação, ou com algo que traga uma estimulação para aquela mulher bastante prazerosa, vai levar ao orgasmo, independentemente dele ser P, M ou G. Ou extra lá. Ou GG. Eu tenho um amigo lá em Rio Claro, o Felipe Conde. Ele entrou num desafio que ele tinha que ficar um mês sem se masturbar. Daí, ele queria saber se, depois desse um mês, se ele voltar à regularidade normal... Quer quanto? Sei lá, depende. Duas por dia. Se tem alguma consequência. Vamos lá. Ele tá em que dia da abstinência? Eu acho que já acabou, já. Então, ele tá agora que vai voltar. Ele tá recuperando a forma. Quer dizer, o Zé Aldo, quando para um pouquinho... Tô falando no UFC, né? Olha, não vai ter consequência nenhuma, né? Apenas ele ficou um mês aí guardando, né? Segurando muito desejo. Pode ser que, na hora que ele voltar nas masturbações, ele vá com muita sede ao pote e faça aí 5, 6, 10 vezes por dia. Quanto? Jovem faz, Serginho. A mulecada... Não, não. O garoto é o pote. Eu recebo e-mails, a turma falando isso, enfim, contando, né? Entendi. Ele volta. As peripécias e tal. Mas, vai acontecer só isso. Obrigado, Laura. Eu que agradeço. Muito bom. Vamos para a hashtag Altas Horas, pessoas que estão em eventos e que mandam para a gente através do celular e no nosso site. A gente exibe aqui. Vamos lá, por favor. Vamos ver. Olá, Sérginho. Estamos aqui direto do Campeon, jogo do Barcelona, hashtag Altas Horas. Estamos aqui na 18ª Volta Internacional da Populha, Belo Horizonte, hashtag Altas Horas. Aqui é Belém, um torneio de quatro nações de handebol feminino assim no Brasil. E aqui é a hashtag Altas Horas. Estamos aqui no Espaço das Améritas, curtindo o show do New Yorker. Estamos aqui no meu pastor Milo e Rita de Milão, hashtag Altas Horas. Como foi que começou o interesse pelo sexo? Muito bem. Pela prática do sexo ou pela educação social? Eu não sei. Como é que esse programa se chama? Oi, Sérginho. Estão aqui na Compeon Experience, hashtag Altas Horas. Oi, Sérginho. Oi, Sérginho. No show da Maria Gadu, hashtag Altas Horas. Vamos fazer perguntas de vocês para os nossos convidados aqui. Fala, fala, garoto. Pega o microfone, deve chegar aí. Olá, então, a minha pergunta é para o José Aldo. E eu vi o seu filme, eu achei o máximo. É, tipo, super emocionante essa história. E eu queria saber qual foi a sua reação e a reação da sua família ao ver o filme, ao ver a sua história toda passando. O que você sentiu quando você viu? Desculpe só completando. Todos que viram também adoraram. Um ótimo filme mesmo. Mas tem ali um componente muito forte, muito evasivo, assim, que é a sua relação com o seu pai. Não é? Que é mostrada de uma maneira muito forte. Seu pai com um problema com o álcool, tudo aquilo. Então, a pergunta eu estendo, a mesma pergunta continua, mas só com isso que eu acabei de falar. Sim. Então, obrigado. Uma emoção muito grande porque a gente viveu aquilo. Então, a gente lembra de tudo que a gente passou para estar hoje onde nós estamos. Então, foi uma reação de mais um sonho que eu tive na minha vida. Eu acho que eu tinha um sonho de ser campeão mundial e consegui. E com esse filme, eu vi o Alavancar ainda mais na minha carreira. Então, foi, cara, foi o máximo, assim. Foi um êxito tão grande que fico até sem palavras de falar. E sobre a relação do meu pai, eu acho que isso é uma coisa normal. Não só minha, mas vários brasileiros. Acontece isso nas casas de cada pessoa. Então, é uma história muito real perante o povo brasileiro. Vamos ver um trecho, então, do filme, relembrando. Vamos lá. Vamos. 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 O que é que você veio fazer aqui? O que é que o senhor está fazendo com isso aqui? Eu queria te dar os parabéns. Você conseguiu. Conseguiu o quê? Se tornar a pessoa que você queria ser. É. Eu fico tranquilo de saber que o senhor está bem, tá? Vamos embora, então. Dá um abraço. Claro. Te conta. Ficou. Maravilha. Sim, é muito emocionante para mim ver isso tudo de novo. e eu acho que naquela época eu acho que era muito novo ainda, não sabia lidar com a situação que a gente passava, eu acho que hoje em dia eu tinha outra mentalidade, outro pensamento de tudo, eu acho que eu poderia ajudar muito mais, eu acho que de forma de carinho entre pai e filho, eu acho que ele sempre cuidou de mim, sempre me ensinou a ser o homem que eu sou, então se eu sou quem eu sou é graças a ele que me fez mesmo com toda dificuldade que a gente tinha todos os problemas que tinha eu acho que ele tinha, o único defeito dele era a bebida, mas fora isso é um exemplo de pai, sempre meu irmão me ensinou a ser o homem muito bem